Olá, eu me chamo Luciene, sou assessora da Editora Positivo e hoje vou falar com vocês sobre a avaliação da leitura no processo de alfabetização. Que existem vários níveis de escrita, todo mundo sabe e diagnosticá-los é possível, mas existem diferentes níveis de leitura que muitas pessoas desconhecem. Pois é, assim como as crianças ao escreverem passam por níveis de escrita, as quais podemos avaliar se é nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou alfabético, o mesmo ocorre com a leitura. Então, em primeiro lugar, para entender esse processo da leitura, temos que lembrar que aprender a ler não é o mesmo que aprender a decodificar as letras e conhecer a estrutura da língua. Ler bem significa conseguir estabelecer uma forte relação entre escrita e pensamento. É necessário ser tão natural quanto a relação entre a fala e o pensamento. Será que você já ouviu falar nesses níveis de leitura? A leitura objetiva é o nível mais básico da leitura. Trata-se do primeiro momento em que a criança aprende a decodificar as letras, montar palavras e frases. Porém, não é suficiente que a criança apenas reconheça letras, palavras e consiga montar frases. Ela precisa também conseguir explicar o que significa essa palavra ou essa frase. Ou seja, ela tem que ser capaz de reconhecer elementos explícitos na escrita. Essa tirinha mostra que não é suficiente apenas decodificar. Por isso, é importante avaliarmos o segundo nível da leitura, que é a inferencial. Ela diz respeito ao momento em que a criança passa a reconhecer elementos implícitos dentro de um texto, que pode ser pequeno ou grande, tanto faz. Mesmo que utilizando o recurso da dedução, essa capacidade é chamada de infratexto, que diz respeito a um conjunto de informações que todo bom leitor apreende de forma natural e que, por isso, nem se dá conta, mas que, na verdade, essas informações já se encontram sugeridas na história. Esse nível da leitura se dá a partir do conhecimento de mundo que o aluno possui e que engloba os conhecimentos culturais, históricos, sociais. Para ele avançar para o terceiro e último nível, é importante seguirmos uma lei da leitura que é Quanto mais leitura, melhor. Pois é somente pela leitura que podemos atingir os objetivos da satisfação, do estudo e da informação. Pela satisfação, é possível desenvolver a imaginação, enriquecer vocabulário e perceber linguagens diferenciadas. Pelo estudo, o aluno poderá se apropriar dos conteúdos escolares e aumentar seu conhecimento intelectual. Esse objetivo da leitura é o mais comum na escola. E a leitura para se informar é a melhor maneira de se adquirir informações de cunho científico. A partir dessas práticas, o aluno poderá alcançar o terceiro e mais importante nível da leitura, que é a chamada leitura avaliativa. Quando atinge esse nível, o aluno é capaz não só de ler o texto e responder questões sobre o que está explícita ou implicitamente escrito, mas também de fazer conexões com outros textos e informações sobre os temas tratados e aprendidos em diferentes fontes. Para diagnosticar o nível da leitura, é importante que o professor faça isso de modo natural, sem cobranças e com cuidado para inserir durante as atividades de leitura a ludicidade e o encanto, que nessa época de aprendizagem é o mais essencial para se despertar o gosto da leitura pelas crianças. Seguindo essas dicas, você fará sucesso e terá alunos leitores de verdade. Depois é só me contar, hein? Tchau pessoal e até uma próxima oportunidade!